E aí, e aí, e aí? Ahn... Que a maioria, a maioria não Um pouco mais da metade das pessoas que me assistem Ahn... São... Ah tá, é isso aqui que eu quero São... Oi negatinho Tem isso aqui Ahn... Ahn... Não são inscritos no canal Olha só a miniatura Bem melhor né Parece o que? Não, é porque é pequeno aqui Não, é porque é pequeno aqui Chama bem mais atenção do que aquela que o Zemerson fez Só dizendo que a minha minha miniatura é Pode, pode sim Isso aqui não Isso aqui depois tem que bater lá no CPC Põe lá, e aí me lembra de colocar pro céu Minhas chamas exterminarão o mal Vamo lá O Zed passou fome igual aquele maceio que ficou uma estrela Exatamente Ahn... Bom dia Zê vindo insta pra ver essa comp bolada Aí, nice pô Show de bola Tô mal não hein Digo mais, dá pra fazer um Solari Ahn... 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 Confia guys Isso aqui vai ficar muito brabo Ahn... 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 Vou tacar um predadorzinho agora no começo para segurar. Eu posso fazer isso aqui também. Peguei o cara que caiu, ô delícia! Nossa, que doideira! Deixa de bola, isso foi bom. Pega o Dreide, Zé Ellison! Vou pegar, peraí, pô. Pega o Dreide, Zé Ellison! Para com essa merda aí, cacete! Todo dia é isso, pô! Todo dia pega o Dreide, pega o Dreide, pega o Dreide. Não tem Dreide, não tem Dreide mais não, pô! Dreide escorregou, caiu, morreu, pronto, acabou o Dreide. Já sei até quem eu vou usar de transição para esse negócio. E aí, pessoal, obrigado pelo follow, mano. Obrigado por ter vindo do Insta, na moral, humilde. Vamos lá, humilde! To, to, to. To, to, to. To, 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 to. Olha velho, a gente manda a tru Acho que eu não vou poder ir pra onde eu quero O jogo tá me dando isso aqui, eu não posso negar também não Pega os Reds e faz ele demais Não tá tão bom não, assim até tá, mas eu tenho que forçar muita economia O que você vê pra isso? Bom, agora eu posso fazer o canhão ou... Será que essa gota passa? Se a gota passar, tá bom Olha que nojento, que nojento Para de dar gosto, porcaria Te dá um tiro, hein Te acerta, hein, maluco, vem cá Show de bola E guys, guys do céu Potez grila Sei lá, velho Não vou forçar a camp não Eu acho que não vai dar pra forçar essa camp não, velho Não vou forçar, velho Não vale a pena Sem onda agora, não vale a pena Tá bom Não 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 Olha isso velho, eu não posso fazer outra coisa senão isso, assim até posso, mas porra é uma burrice e se o game está me dando tudo que eu preciso para fazer a comp que vai dar bom Eu não tenho para que trocar velho E o que mais, vou mandar o feedlurde lá Não, ainda não Preciso botar mais um mage ai e ta de boa Pô filha de uma égua, porque que você não ult a Leblanc, que porcaria Ta cheirando cola Isso, se tivesse feito isso antes, não tinha passado fome agora Porcaria Nossa velho Eita Eita Olha isso gente Infelizmente não tem o que fazer Vai pegar isso Vai mandar isso aqui de base, porque a galera aqui já vai pegando O Naimago não da certo não Zê Não, porque você não vai ter tanta resistência A não ser que você consiga uma Leona 3 Tá ligado Mas eu não vou fazer isso não velho O jogo está me dando muita coisa boa ai e eu não vou abrir mão disso não Eita Vai passar o Brand velho Eita 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 Como ouvir Vou ter que forçar esse level aqui Por causa desse campeão que chegou Isso aqui é muito forte Pra essa altura do game Eu vou conseguir segurar muito do jogo Posso dar uma roletadinha ainda Só de roleplay Esse é o seu lugar Na lama Bom Também O que a gente quer da próxima roleta eu já sei É sério isso? Vai te lascar o jogo E aí? Agora é juntar o olho e forçar a level Tem que fazer um Espátula eu não vou conseguir Porque tem muita gente pior que eu Na inquiação de vida Vou esperar os lobos Pra ver o que eu faço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Putz eu não vou conseguir pegar nada que eu preciso aqui, deixa eu ver, é não, a gota Nossa, não vou conseguir nada do que eu queria, a não ser o único item que ia ser bom para mim, dou tiro em, afogarei todos vocês, afogarei todos vocês Meu Deus do céu Galera, ontem a gente chegou da rua, o portão da garagem ficou aberto, beleza, mas o portão da sala estava fechado, a porta da sala estava fechada, o único problema é que a chave estava do lado de fora, sorte que o bairro aqui é tranquilo Não acordaria com bandidos dentro de casa É para facilitar Mano, mentira que isso funciona para caramba, velho Vocês perceberam que a Luden está ativando duas vezes? Assim, está ativando sempre que a Thalia Ulta, olha o dano que a Thalia está dando, ela está Imagina a 1 Imagina essa Thalia 2, eu acho que vou colocar isso aqui, aqui Se eu fechar outro desse eu boto no Brand Dunst Pô, mas também só aí tem merda em jogo Caraca, o que que eu vou fazer com essa bosta, velho? Cara, o problema é que eu consigo o que? 40 de mana? 20, 40, não vale a pena Cara, o que que eu vou fazer com isso aqui, sem onda? Vou botar uma dançarina nesse cara, na real dá para botar duas Vai meu filho, vai, acumula, porcaria Será que funciona dois negócios nesse bicho? Será que ele cresce o dobro? Bota um item de MR nele depois ali, GG, pô Eita, foi de bola, foi de base, isso aí, seu valor de Itatrol Quero outro Luder, maluco Acho que eu tinha que dar uma roletada legal, não, tem que forçar a leva, se eu quiser manter a conta assim Que isso, velho? Véi, sumiram comigo Minha Thalia morreu com uma skill só do Zeruela ali, velho Vem que ali é rando, não tem o que fazer, velho Predador, inferno, Lunar, Lunar, Lunar e Blade, ó Morto, oceano, mago, mas começou a fazer depois, tá full na merda Bosque doido, Lunar, sobrou os magos pra nós Ah, é, Thalia com... caraca, velho, isso aqui tá muito broken, velho A Thalia Z1 tá dando tanto dano quanto... Sindra, Naut, não, o Nautilus tá dando dano pra caramba Eita, papai Ah, um filho de uma ego, pegou minha porcaria do bicho Ei Ei O que é que essa Thalia tá fazendo? Tá dando bastante dano, vamos ver se com o Malfit dá uma melhorada, porque né, campeão que tanca, dá aquela pancada braba, esse game é esse aqui, oh, veio de solário, se eu soubesse tinha dado uma solarada pra lá, vai Thalia, cadê as skills, filha de uma ergo, falta as skills ali, ae, boa, manda outra, manda outra Thalia, as skills ali, olha os brand, então, ah, peraí, tamo bem até, vai aí, tamo bem até, vai aí, tamo bem até, vai aí, eu posso fazer isso aqui, oh, fechar os 6 meses logo, depois eu vejo esse negócio de Malfit, lexogão de azul, vem aí, tem, deu um zephyro full aleatório, velho, é melhor, eu perco um pouco de resistência e o CC do Zeruela, mas tá de boa, eu vou pro 9 mesmo, dane-se. É ruim ainda não ir pro nível 9, maluco, é, o Squaw, ele tá no podcast, fala tu. Cara, eu tinha mandado, ah, Thru, eu tô quase fazendo um negócio de ataque speed aqui, ó, eu vou fazer, não vou fazer não, esperar um pouquinho, vai aqui, né. Tamo bem, não, pior, você não sabe, eu lembrei agora, quando você mandou mensagem, a porta ficou aberta também, eu quando eu acordei que eu fechei, falei, ih, tá aberto, vou fechar, só que eu nem vi que ele já tava de fora. O bandido não entra, viu, pra entrar aí, não é possível, ninguém vai deixar a porta aberta, se não. Bom dia, Z. Gostei da Kombi. Bom dia. Gostou? É maneiro essa porra. Yeeey. Oi, parabéns. Tchau. Mano, não tem essa de não pegar meus bonecos não. Mano, é eu contra tu, velho. Se tu não pegar meus bonecos pra pé dentro... Aí tu perde. Bom dia, eu vou ver esse bicho chutado, velho. Esse item estacado, os dois. Falta botar um... Sei lá, um Xenegro pra nele ali. Da devor. Tamo quase, hein, guys. Quase nove. No nível nove eu boto quem? Bom, agora que eu tô vendo aqui. Eu posso botar o Malfit de volta. Ahn... Eu preciso achar o Brand também. Lux Ocean. Cara, eu só consegui isso uma vez e eu ainda peguei um item de Mage. Eu fiz Lux... Eu peguei um Lux Ocean, Mage, com item de crítico de AP, velho. E um Rabadon. Meu, amei. Aquela Lux ali fazia um show. Piro técnico, maluco. Não sobrava um vivo. Olha o Brand 1, como é bom. Meu Deus do céu. Quem dera eu ter um Brand 2, hein, velho. Oxe, um Brand 1 é muito bom. Tá bom. Filha da Lux. E aí, elétrico ou avatar? Vai, Cauê. Desista agora! Ai do céu! Vamos fazer isso mais. Cara, a Lux tem que tá aí. Onde que eu vou botar essa nojenta aqui? Nossa, um Zed Mage, hein? Ou uma Lux Mage mesmo, já tava bom. Ahn... Nossa, um Zed Mage. Que droga! Que droga! Eu acho que a melhor coisa pra mim é pegar esse VG aqui, confia! Eu ponho a Nami no lugar do Thresh, e eu tenho uma Nami full pistola ali vigiando todo mundo, só olhando quem vem e quem não vem, confia! Não é possível que ela não venha? Não é de rosca? Não é, Nami! Não é de rosca! Vambora, maluco! Vigie! A Lux tá o fino do fino, velho! Olha! Fica melhor pegar a Nami, se bem que se ela ficar 2 é outro esquema, tá ligado? Mas... Acho que é melhor fazer isso aqui, velho! Deixar ela guardadinha aqui, se vier outro eu pego, mas se não... Não compensa! Olha o que é que minha Lux fez nesse game, 1800 de dano, pô! Botar ali deu mais dano do que ela! Quando você faz Lux 2, como você define a origem dela? A primeira Lux que você comprar, vai fazer as outras Lux serem o que vai ser! A primeira, vamos dizer assim, é aqui contra! Eu não tenho item no meu... Se bem que tá bom, top 4! Eu não tenho item no meu Brand... Esse cara podia ir de base, hein, velho! Deixa вчud... Eu não tenho item no meu Brand... Deste Ta... Tem duas escolhas agora, guys Posso vender essas Lux Porque A melhor Lux seria oceano Vou até fazer isso Vou vender esse Amomo também Vou pegar o Gold daqui Vou ganhar um pouco de porcentagem e vou roletar Eu quero Nami 2 Conseguir a Nami 2 já está de bom Bom tamanho Já é na hora Vamos ter amigos Para sempre Águas paradas são profundas Isso aqui foi bom para caramba Vou tirar esses itens e vou botar na Lux To torrar o resto dos Sparks Ainda tem 800k Humilde, vai Não dá, minha Lux está 1 Foi de base, foi de base Vai de base, não, não ganha não Não, não ganha não Porcaria Ai Oceano Irá com eles Merda de item, filha de uma égua Tá com speed pra caramba Tem aqui, velho Tá, p3 Uma hora, Lux de água, vem amém Mas ainda assim Mas ainda assim eu não ganho esse não Eita poxa Vou te falar que era melhor Mandar a tru É melhor o CC Eu já tenho muito dano É muito melhor o CC, guys Como eu posso perder esse de base É melhor eu botar isso aqui na Nami Que ela vai voltar um pouquinho mais cedo Como eu já tenho uma janela de repente Ela segura pra nós isso aí Meu Deus Top 2 Agora acabou Tá bom, fica meio segundo, pô Ai, esse jogo é Ai, que jogo troll, bicho Eu não vou nem pegar isso aqui Porque eu não tenho nem quem colocar Ou era a Shojin Ou era isso aqui Como eu botei duas Luden Na caceta da Nami Tá bom Pode ser uma Nami, mas tá bom Eu tô precisando mais pelo CC, guys Do que pelo Pelo dano Eu tenho muito dano já Ainda assim não deu Veja Tá bom, ficamos em segundo Acho que a gente voltou a ter o diamante É isso mesmo Sem fazer as comps do meta Pra vocês verem que dá pra subir Se você jogar direitinho Tá bom, tá bom Tchau 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 Tchau